Olá, galera! Vamos para a nossa aula prática, então, nossa segunda aula. Vamos lá! Para essa aula, vocês vão precisar de uma folha A4. Vocês vão precisar de argila, ou pó, ou areia. Eu peguei três cores diferentes aqui, tem argila, tem areia, outra argila. Enfim, vocês podem usar até aquela argila pronta, aquela terra pronta para plantar folhagens. Escolham uma ou duas cores, não precisa ser as três cores. E mãos na massa. Nós vimos que, na época das cavernas, eles utilizavam o que eles coletavam da natureza e eles pintavam utilizando esses pós, essas tintas que eles produziam. Na primeira aula, vocês viram lá na Patagônia, na Argentina, aquela técnica onde eles colocavam, depositavam a mão na parede, a parede úmida, eles sopravam o pó e ficava grudado lá e retratado a mãozinha. Vamos fazer aqui o mesmo, só que nós não vamos passar água, porque é papel e nem gordura. Vamos passar a cola mesmo, tá, pessoal? Vamos contornar a nossa mão com um pouco de cola, tá? Depois vocês podem espalhar um pouco com o pincel. Minha mão vai ficar bem gordinha, porque é o que ela é mesmo. É claro que aqui, passando cola, ficou um pouco pior do que ela já é. Ela conseguiu piorar bastante, mas não tem importância. Vamos lá. Passei. Pessoal, eu tentei fazer, passar cola na folha toda, mas não ficou muito bom, porque a mão gruda na hora que a gente vai tirar a mão e a folha vem junto, enfim, dá um monte de caca, tá? Então, olha só, vamos lá. Escolha uma cor que você queira e jogue ao redor. Nós vimos que ele sopravam, nós não vamos soprar, porque vai sujar toda a nossa casa. Se você tiver um lugar ali que você possa fazer, que possa sujar depois, né? Fique tudo bem. Beleza. Como eu tô fazendo dentro da minha casa pra filmagem, não tem condições. Tá, primeira mãozinha feita. O joão vai tirar um pouquinho da sobra. Ó, ficou retratada aqui. Vocês podem passar ao redor da mão toda também, né? Podem fazer mãos sobrepostas, podem fazer mais do que uma mão na folha, né? Pode passar a cola aqui, ó, toda essa parte aqui assim, ó, que vai ficar bem legal. Tá, pessoal? Façam uma outra mão, se tiver uma outra cor, façam uma nova cor, só pra vocês observarem como eles faziam. Bem simples a técnica, depois vocês podem escolher entre essa e a outra que eu vou fazer. A outra que eu vou fazer, vocês lembram que eles pintavam nas paredes, com as tintas que eles mesmos produziam e coletavam? Então, essa outra técnica, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar. Vocês vão retratar um momento. Vamos supor que vocês querem falar pra eles que vocês vão... Então, vocês foram pra África e, né, passearam, subiram no elefante e ficaram caminhando com o elefante. Beleza, lindo, maravilhoso. Mas vocês vão ter que desenhar isso. Como é que vocês vão desenhar isso? Aí, eu fiz aqui as tintas, eu produzi as tintas. Como é que eu produzi? Olha só, eu coloquei argila aqui dentro e cola e um pouquinho de água pra amolecer. Ó, produzi a minha própria tinta. Com as três cores de argila que eu tenho, eu fiz três tintas. E agora, eu vou pintar. Vou desenhar o elefante, tá? Vou desenhar o elefante aqui. Vamos lá. Do meu jeitinho, tá? Não tenho nada desenhado, mas vocês podem e devem desenhar bem sutilmente o que vocês querem retratar, tá, pessoal? E mãos na massa novamente. Ah, eu quero desenhar o elefante, beleza? Então, vamos desenhar o elefante aqui. Tá? Então, eu vou fazer só mais a carinha dele, né? Pra vocês observarem como é que vocês podem fazer. Um desenho bem tradicional que vocês já viram por aí, mas só pra vocês entenderem a simplicidade da técnica e da arte produzida pelos homens das cavernas. Aí, vocês vão, depois de desenhar aqui o rostinho, vão fazer o olhinho. Aqui na trompa tem as dobrinhas. Vocês podem preencher toda, todo o desenho com a pintura de vocês. Aqui eu vou fazer uma pata do elefante. Aqui eu vou fazer aparecer um pedaço da outra pata. Aqui eu vou fazer o rabo aparecendo. Também posso desenhar aqui em cima. Eu, né? Montada no elefante. Tá? E aí, vocês vão preencher toda essa pintura de vocês. Vão preencher com as tintas que vocês produziram. E vocês vão ver que elas realmente ficam de cores bem... Diferentes depois de seco, tá, pessoal? Usem as cores que vocês têm. Produzam a arte de vocês. Vão preenchendo. Com bastante carinho. Com bastante cuidado. Eu vi um trabalho desse, bem parecido, numa amostra de trabalhos na escola, um tempo atrás. Feito pela turma da Pro Juliana, terceiro ano. Eles fizeram essa pintura em tela. Ficou muito lindo, gente. Ficou muito lindo o trabalho. Realmente maravilhoso. Porque é uma tinta. Porque não vai mais sair. Ó, pintei só a orelha. Tá? Pra gente não se alongar nesse vídeo. Vocês vão pintar tudo. Tá? Vai ficar bem legal. Capriche. Escolha a técnica que vocês querem fazer. Tá, pessoal? E entreguem junto com os outros trabalhos. Beleza? Beijo no coração. 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 Obrigado.